E sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer um ponto aqui sobre um comentário do Flávio Morgenstern num podcast que ele fez sobre o marxismo e ele falou que muitas das previsões, ele chegou a comentar durante o início do podcast que muitas das previsões do Marx se provaram erradas logo de início, principalmente com a evolução da taxa de mortalidade e da renda per capita na Inglaterra do século XIX e eu vou utilizar aqui o manual de História Econômica Geral dos SAIS e SAIS para analisar até que ponto a gente consegue confirmar a veracidade disso, certo? O Manifesto Comunista, ele saiu originalmente em 1848, ou seja, na metade do século XIX, foi a primeira publicação, certo? E os dados que a gente reuniu aqui no SAIS e SAIS de cliometria, os estudos cliométricos feitos nesse sentido reuniram dados de 1830 a 1870. Na verdade, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui no próprio livro que está errada, eu coloquei 1900 a 1800, certo? De 1830 a 1870, um período de observação de 40 anos, e a gente observou que a renda per capita mais que triplicou nesse período de observação, deixa eu pegar aqui no meu Excel, e a taxa de mortalidade caiu cerca de 0,8%, que foi de 2,3% para 1,5%, de modo que nos primeiros 50 anos ela se manteve estática de 2,3% e depois ela foi reduzida para 1,5% logo aí no início do século XX, certo? De 1905 a 1909, correto? O PIB industrial britânico, que foi os dados que foram reunidos aqui no SAIS e SAIS, existe uma divergência de dados entre os diversos cálculos, tá certo? Eu já vou mostrar aqui, deixa eu pegar os dados, a história econômica geral, né? PIB industrial em inglês, então os dados do Gene Cole apresentaram na realidade uma redução, certo? No período observado aí de 70 anos, correto? E o PIB industrial em inglês, segundo o cálculo de Hoffman, apresentou um aumento de 2,7% a 3,1%, aproximadamente aí 0,4%, e no caso do cálculo do Crafts, você só tem o cálculo do PIB, né? Nos períodos dos primeiros 30 anos, e você não tem dados, né? A avaliação aqui foi de 3%, ele também cresceu, mas os outros cálculos aqui, ele não representa o cálculo até o final do período de 70 anos, correto? E as duas teses que eu acredito que com esses comentários ele acredita que foram falseadas no Marx, foram a tese do empobrecimento progressivo do proletariado e a tese da lei de ferro dos salários. Eu já vou falar disso daqui a pouco, tá? Um pouco mais, tá certo? Vale dizer que proletariado, a raiz etimológica, vem justamente de ser a parte da população que só tem a sua prole para vender, ou seja, seus filhos, tá certo? Então, é óbvio que a produtividade em geral da Inglaterra apenas cresceu nesse período, que foi o período da Revolução Industrial, mas a gente tem essa disparidade na cliometria, que é a econometria aplicada à história econômica, né? Então a gente não consegue determinar, bater assim, mas assim, se logo no cálculo do Crafts, que não apresentou os dados dos anos 30 aos anos 70, já houve também um crescimento, que foi essa variação de 3% nesse período de 30 anos, também, no caso do Hoffman, também apresentou uma variação positiva, né? Desde o começo até o final dos anos 70, e apenas no DIN&Co, que apresentou uma queda, é mais provável, porém a gente não tem os dados concretos para bater o martelo, que o PIB industrial inglês apenas cresceu, correto? Por outro lado, a gente não tem a mensuração do índice de DIN&Co para saber exatamente qual é a distribuição da renda per capita que evoluiu durante esses 70 anos. Por outro lado, o cálculo da renda média, a gente não sabe a dispersão, né? O desvio padrão dos dados observados em relação à média, para saber como essa média foi distribuída, e também não foi aplicado o índice de DIN&Co. O índice de DIN&Co surgiu, o coeficiente de DIN&Co surgiu em 1912, para mensurar a desigualdade da distribuição de renda, certo? Então, ele lançou, obviamente, depois dessa época, depois do século XIX, já no século XX, logo no início do século XX, mas eu não encontrei, numa pesquisa extremamente superficial e rápida, né? Pode ser que uma pesquisa mais detalhada encontre, o índice de DIN&Co aplicado cliometricamente à Inglaterra do século XIX, tá? E a econometria chegou a surgir mesmo, começou a se formar na década de 30, tá? Então, também no século XX, tá certo? Procurei até a variação do IDH, mas o IDH constava a partir de 1992, então eu não consegui reunir mais dados que eu gostaria para fazer essa comparação, tá certo? Mas, enfim, a gente viu aqui que a renda per capita aqui, mais do que duplicou, né? Porque se duplicasse, chegaria a 1,5% e foi para 1,98%, então ela mais que duplicou a renda per capita. E a população, deixa eu ver aqui, ó, a população inglesa, já que nós estamos falando de proletariado, de quem só tem a sua prole para vender, ela subiu de 10.686 em 1801 e foi para 26.158 em 1871, uma variação positiva aí de 245%. Então, ela mais que dobrou e quase foi o dobro e a metade de aumento populacional. Então, existiram realmente mais recursos para o proletariado aumentar a sua prole. Agora, esse é realmente um aparente falseamento, é claro que valem fazer outros estudos para a gente analisar isso daí, e não vale a gente analisar superficialmente economias que a gente chama de capitalista, sem observar possíveis intervenções que podem ter causado efeitos indesejados. Mas, assim, aparentemente o Flávio diz realmente que tem respaldo nos dados criométricos, correto? E, por outro lado, se a gente pegar a teoria microeconômica, explica melhor isso daí, certo? Aqui a gente tem, por exemplo, um caso de um aumento de oferta, por aumento de produtividade, redução de custos, etc. Então, a gente tem aqui o famoso gráfico de equilíbrio de mercado, e a gente tem o deslocamento da oferta para a direita, que é um aumento de oferta a qualquer preço dado. Mantendo a demanda inalterada meramente para o exercício aqui. A gente percebe que no novo equilíbrio, você tem uma redução do preço de P1 para P3, e você tem um aumento da quantidade de Q1 para Q3, como vocês podem muito bem observar com o deslocamento da curva S para S'. Como já está escrito aqui na explicação do próprio Pindic e Rubinfeld, que foi de onde eu tirei. Então, a teoria microeconômica explica dessa forma. Então, a curva se desloca para S para S', como ocorre na figura abaixo, talvez em razão da queda no preço de matérias-primas, que é um exemplo, ou, por exemplo, o aumento da produtividade dos fatores. Como resultado, o preço de mercado cai de P1 para P3, e a quantidade aumenta de Q1 para Q3, como eu disse. Isto é o que devemos esperar. Menores custos resultam em menores preços e aumento de venda. Na verdade, quedas graduais nos custos resultantes do progresso tecnológico, que eu fui o que citei, e de uma melhor administração, são importantes forças para o crescimento econômico. Aqui, não, peraí, que as homotéticas a gente vê depois. Queda de preço. Examinemos uma variação de preço. Suponha que baixemos o preço do B1 e mantemos constante o preço do B2. Então, se tem x1, x2, mantenhamos constante o preço do B2 e a renda monetária. Monetária, presta atenção, não estamos falando de renda real, renda nominal. O que pode acontecer é a quantidade demandada do B1. Nossa intuição diz que a quantidade do B1 deve aumentar quando o preço caísse. De fato, assim costuma acontecer, como ilustra a figura abaixo. Quando o preço do B1 diminui, a reta monetária fica mais plana, ou seja, o ângulo aumenta, exatamente porque você consegue aumentar a quantidade demandada daquela reta. E supondo que as preferências são... Você sempre prefere uma maior quantidade, uma maior cesta de bens, sempre a curva de diferença é mais alta. A quantidade demandada também vai aumentar. Mas, enfim, a possibilidade de consumo vai aumentar relativamente à queda de preços. Então, a sua renda aumenta relativamente ao quanto aquele bem diminuiu de preço. E aí você pode consumir mais daquele bem, proporcionalmente àquela queda em relação à sua renda. Muito bem. Então, aqui isso é mostrado, esse aumento da renda real. Em outras palavras, o intercepto permanece fixo. O intercepto horizontal, porque a gente está supondo aqui que o preço do bem 2 também não diminuiu, ele apenas se manteve inalterado. Então, o intercepto vai se manter fixo. O intercepto horizontal, que é do bem x1... O x1 é que eu não estou enxergando aqui, eu acho que é x1. É o bem 1, está aqui. Se move para a direita, né? Então, a escolha ótima do bem 1 também se move para a direita. A quantidade do bem 1 aumentou. Mas poderíamos perguntar se sempre acontece assim e tal, tal, tal. E aqui ele vai falar de outros tipos de preferências e tal. Por isso que eu coloquei essas reticências aqui. Certo? Então, aqui também tem a fonte, né? Micaeconomia, página 101. Preferências homotéticas. Isso daqui é interessante para a gente ilustrar, né? Usando a curva de Engel. O que acontece? As preferências homotéticas basicamente dizem que o aumento das preferências, né? O aumento da cesta de consumo, da restrição orçamentária, ela vai na mesma proporção do aumento da renda. Então, você está vendo aqui, ó. Você tem uma curva de indiferença que passa por tx1, tx2, tangência rata, tal, tal, tal. A reta orçamentária que tiver t vezes a mesma renda e os mesmos preços. Isso implica que a curva de Engel é uma linha reta. Porque ela sempre vai aumentar proporcionalmente a renda. Elas são convenientes para efeito puramente ilustrativo, né? Mas não são muito realistas justamente porque os efeitos renda são muito simples. Correto? Então, apenas para ilustrar, né? Com as preferências homotéticas, um deslocamento propriamente da restrição orçamentária, né? Da reta orçamentária com aumento de renda, digamos assim, proporcional. Podemos dizer até mesmo de substitutos perfeitos, né? É claro que nesse caso as curvas de indiferença também seriam linha retas que basicamente tangenciariam em qualquer cesta de consumo a linha orçamentária. Então, qualquer cesta de consumo para eles tanto faz porque são substitutos perfeitos, tá certo? Mas basicamente, com a queda dos preços, com o aumento da produtividade geral e a queda dos preços, você tem um deslocamento da reta orçamentária para cima, né? Ou ela gira proporcionalmente ao bem que mais aumentou, né? Ela fica mais plana, certo? Mas em ambos os casos você tem um aumento de renda e isso é corroborado pelos dados criométricos aqui apresentados, no caso da Inglaterra, tá certo? Então, um videozinho aqui bacana para vocês, um videozinho diferente, né? Mostrando mais um pouco a relação da teoria com a história, eu recomendo a leitura, né? Existem alguns espantalhos aqui no livro do Saiz e Saiz de História Econômica Geral que ele faz ao Menger logo no começo, falando que ele é neoclássico, é um mapa de bosta. Mas quando ele para de falar de história do pensamento econômico, começa a partir para a história econômica, a coisa começa a dar uma melhorada. E também começa a dar uma melhorada quando ele começa a falar do neoinstitucionalismo, né? Do nosso amigo. Na verdade, eu olhei as referências bibliográficas, não tem nenhuma referência ao Menger, ele até escreve o nome dele errado. E se baseia num livro de HPE do Chumpeta, né? Então, já dá para ver o que se pode esperar disso. Mas quando ele começa a realmente falar de história econômica geral e de economia institucional, né? Do nosso querido amigo Douglas North, a coisa começa a ficar bem interessante, cara. É um livro bem legal, cara. Apesar dos seus erros, né? Como qualquer manual. Tá legal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu acho que eu vou colocar primeiro esse vídeo para os apoiadores. Se não, algum vídeo dessa semana que eu vou fazer, eu vou colocar primeiro para os apoiadores, para os membros do canal e depois liberar para o público geral. Esse daqui talvez eu não faça isso, mas já tem umas pautas de vídeo aqui que eu estou planejando que eu vou fazer exatamente isso. Beleza? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Se você não acredita em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker. Falou!